Eu penso que fui criado sempre entre cavalos e touros e praticamente nasceu no sangue. Acho que fui sempre muito metido nos cavalos e nos touros e, logicamente, tinha que seguir as pegadas do meu pai e realmente tenho seguido uma carreira bastante digna e estou contente e acho que vou seguir por muito mais anos. Eu penso que tem duas fases. Tem a fase de quando começas as portas abrem-se muito mais facilmente, mas depois chega a fase difícil. Chega a fase em que começa as comparações, começa uns a dizer que ele não é tão bom como o pai, mas logicamente é um orgulho e, acima de tudo, assumo com responsabilidade e com honora. E, por isso, acho que tem as duas fases, mas realmente temos de tirar a parte positiva, que é levar o nome Moura no sangue. Eu penso que as imitações são sempre más e, logicamente, a base é a do meu pai porque foi ele o meu mestre, foi e é sempre o meu mestre. E, logicamente, as coisas que ele me ensinou eu aprendia, mas depois tento ter sempre o meu estilo de toureio, a maneira de montar os cavalos e, logicamente, tento não imitar, mas não fugir do toureio que ele fez. Entrar ao pitão contrário é a coisa que ele me diz sempre, está-me sempre a dizer, ligo, ligo, é não ter tempos mortos nas faenas. É muita coisa, mas, sem dúvida nenhuma, essas são duas dos segredos dele de se tornar figura e é sempre o que ele me diz, é ligar o touro para não ter tempos mortos e entrar ao pitão contrário porque é a verdade do touro aí. Foi, talvez, um dos dias mais importantes da minha vida. Acho que a alternativa a qualquer toureira é um dia que marca e, logicamente, sendo no campo pequeno, sendo o cartel que foi e a importância que teve, acho que foi um dia importantíssimo. Nunca vou esquecer, como é lógico. E, ou sei lá, comemoro muitos mais anos da alternativa, muitos mais dez e estar aqui a dar o máximo. Eu penso que não, acho que sou exigente comigo próprio e, logicamente, nós queremos ser sempre melhores, porque quando as portas se me abriram, era muito novo. E aí, depois, como não conseguia assumir a responsabilidade, não estive ao nível que gostaria de ter, sabe? E, se calhar, era uma coisa que trocaria seria isso. Acho que estar a dizer que sim, era estar a ser conforme com o meu trabalho. Logicamente, gostava de ser melhor, trabalho para que seja sempre melhor e, claro, que se pudesse trocar a minha carreira, logicamente que a trocaria. Eu penso que, acima de tudo, muito trabalho. Não se conformar em ter uma quadra de cavalos pequena. Ter sempre muito cavalo, acho que é o segredo. E, depois, ter ambição e acreditar no nosso trabalho e, acima de tudo, ter aficião para que esteja aqui todos os dias a batalhar, para que chegue à praça e que o público veja que estamos a dar o nosso máximo. Sem dúvida nenhuma. Acho que eu tenho sido uma pessoa que tem tido sempre a minha quadra renovada. Tenho vendido sempre os meus melhores cavalos e acho que isso também é um mérito que eu tenho, é vender os melhores cavalos e, um ano a seguir, ter cavalos do mesmo nível. Eu acho que sim. Acho que há dois anos tive um cavalo que tive e tenho, um cavalo que é importantíssimo na minha quadra, que é o Aquiles. Era um cavalo que já vinha de alguns cavaleiros e nunca foi nada e acho que tornou-se um cavalo pilar na minha quadra. E, um ano passado, um cavalo também, o Colombo, que foi um cavalo também do António Tellas. Era um cavalo que andava bem com ele, mas eu mudei-o para o Terce de Banderilhas e acho que é um cavalo que todos agora conhecem, que acho que é um cavalo que pode ser figura. Eu penso que, hoje em dia, quase tudo. Ser bonito, morfologicamente ser praticamente perfeito e depois ter habilidade, ser expressivo, ter boa cabeça é fundamental e depois ter elasticidade. Acho que, para os terrenos que hoje em dia pisamos, um cavalo tem de ter elasticidade para que nós conseguimos pôr o cavalo de um lado e ter elasticidade para sair de lá. Acho que é o fundamental, é ter estas características. Eu penso que vários, mas sem dúvida o Fúria, o cavalo que eu comecei a torear quando era pequenino e depois o Galemonte. Acho que o Galemonte foi o cavalo mais importante da minha quadra e da minha vida. Acho que quase tudo o que devo, os meus ensinamentos vêm daí. Foi um cavalo que me marcará para a minha vida toda. Eu penso que sim. Acho que quando todos puxamos por um, acho que depois se vê o trabalho. A equipa é fundamental e ser uma equipa boa, uma equipa média, uma equipa boa, acho que é quase tudo o meu torário também. Eu penso que, acima de tudo, orgulho. Orgulho por eu ser amigo dele e ele ser meu amigo. E é aí nesses momentos que se vê os amigos. Por acaso, foi uma coincidência que ele não estava longe, mas foi o primeiro a deslocar-se lá. E daquilo tenho que agradecer, como já agradeci muitas vezes, pelo trabalho que fez, porque foi um dia muito difícil. Obrigado. 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 Obrigado.